Ele prepara o caminho Mesmo sem eu perceber Com ele não ando sozinho Mesmo não podendo ver As dúvidas sempre surgindo E eu não consigo entender Mesmo em silêncio comigo O que eu preciso é saber que tu és Deus que manda a provisão Não trabalha na confusão Ninguém pode impedir seu agir Tuas promessas é fiel pra cumprir Eu vou confiar Tudo a Deus entregar Eu vou descansar Pois eu sei que tudo Ele fará Deus Emmanuel Salvador de Israel Rei dos reis e Senhor Uma cruz se entregou por amor Ele prepara o caminho Mesmo sem eu perceber Com ele não ando sozinho Mesmo não podendo ver As dúvidas sempre surgindo E eu não consigo entender Mesmo em silêncio comigo O que eu preciso é saber que tu és Deus que manda a provisão Não trabalha na confusão Não trabalha na confusão Ninguém pode impedir seu agir Tuas promessas é fiel pra cumprir Eu vou confiar Tudo a Ele entregar Eu vou descansar Pois eu sei que tudo Ele fará Deus Emmanuel Salvador de Israel Rei dos reis e Senhor Uma cruz se entregou por amor E foi por mim Foi por ti Foi por mim Foi por ti Um eu zumindest imagination Para ser um jovem Uma cruz se entregou por amor